Foi comprovada pelo STF a validade da determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência que obriga as escolas particulares a atenderem esse público. Os colégios privados devem adaptar as aulas e instalações. O artigo do Estatuto foi questionado pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Os ministros do Supremo tomaram a decisão depois de analisar a defesa da Advocacia-Geral da União. Para a AGU, o Estatuto permite oportunidades iguais para as pessoas com deficiência.